Sandro Lúcio, gravando seu volume 2, em ritmo de seresta, para todo o Brasil, em estúdio profissional. Obrigado Brasil! É noite, o carro está rugindo, parece sendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe mais no meu coração, grudado como faz na estrada, os pneus no chão. O Beraba e o Berlândia já deixei pra trás, em Cumbiara entrando em Goiás, quase que decolo feito um avião. Ei, ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejos, pra mim não tem hora. E é por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Ei, ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. E é por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Ei, ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, 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 Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. E aí, goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, o grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Sem saber direito onde e o que vou fazer, eu não encontro uma palavra para lhe dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu colher vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa amor, a porta vai ser sempre aberta amor O meu colher vai dar uma festa amor, na hora que você chega Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas e não dá pra pagar Sei que aí estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo, sem saber direito onde eu que vou fazer Eu não encontro uma palavra para lhe dizer, mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo, e de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor, o meu colher vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor, a porta vai estar sempre aberta amor O meu colher vai dar uma festa amor, na hora que você chegar Agora eu quero mandar um abraço para o meu grande produtor, Hamilton José Alô Milton, aquele abraço Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Ah, quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Oh, quanto mais quente, mais foboso e duvidoso Mais gostoso, bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Ah, quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Oh, quanto mais quente, mais foboso e duvidoso Mais gostoso, bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Música 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 Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e seleção Entrou no jogo pra ganhar, virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim Tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Música Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza E fez seu jogo de amor e seleção Entrou no jogo pra ganhar, virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim Tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou a porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Leve esse show para sua cidade O telefone do sucesso 011-220-8330 Falar com o Hamilton José Solidão às vezes me apavora Eu choro de saudade de você E a distância às vezes me incomoda Vivendo longe de um bem querer Coração bate no peito acelerado Até parece que vai enlouquecer A pessoa que eu amo está distante Eu vivo noite e dia padecer Bate coração no peito descompassado Ela não sabe o quanto sofre um homem apaixonado Bate coração no peito descompassado Ela não sabe o quanto sofre um homem apaixonado Solidão às vezes me apavora Eu choro de saudade de você A distância às vezes me apavora A distância às vezes me incomoda Eu vivo noite e dia padecer Bate coração no peito descompassado Ela não sabe o quanto sofre um homem apaixonado Eu vivo noite e dia padecer